Vai apitar, agora apita, tem bola rolando no Mangueirão. Fica ali com o defensor Helder para sair jogando pela equipe do São Bernardo. Ele recua para o goleirão, Alex Alves, ele botou no fogo, pressiona a Kev, rouba a bola do Remo. Ficou um pavane, tocou para o Ítalo, Ítalo bateu para fora! Perde a primeira grande chance do jogo, Leão! O Remo com um círculo central, o Liger já toca da esquerda, ela chega para o Kev. Aliás, é o Sávio, Sávio estica a bola, campo de ataque, chegou para o Jaderson, ele driblou, grande jogada, entrou na área, Jaderson vai marcar o Remo, pintou mais um, Jaderson bateu de primeira, ela explode na marcação! Ela sobra da direita para o Diogo Batista, em cima dele, bem demais agora na moral, rouba a bola do Curuá, vem o Remo, contra a goleira para o Azulino, Kevin vem para cima da marcação, para cima dele, Kevin, pedalou, entrou na área, puxou para dentro, cruzamento, a bola na área, de cabeça, Ítalo para fora! Olha, mais uma chance, Azulino no jogo! E deu um carrilho, e jogou para o lado, tem lateral o Leão, pela ponta esquerda, lateral para o Remo, Raimaja cobra, rápido ali com o Sávio, Sávio tentou a jogada, tocou para o Jaderson, o Jaderson recebeu no fundo, batida cruzada, peca o goleiro! Caiu, ficou com ela, o goleirão Alex Alves, aí o Rodolfo! Remo! Isso, e o próprio Remo, você viu que o São Bernardo avançou a marca, vai no jogo, vai no jogo! Olha o Remo chegando, fora da área, Kevin bateu, para fora! Tá a Belinha, Kevin, ele deu um pombo de canhota, ela passou raspando a treva esquerda do Alex Alves! Olha o São Bernardo, sai jogando bem agora aqui, Paulista, lançamento feito na ponta esquerda, vem para Silvini, Silvini dominou, marcação do Rafael Castro em cima dele, já passou por ali, Davi Gabriel, a bola para ele, Davi Gabriel chegou no fundo, cruzamento, bola na área, Calha, Lígia! Perfeito, agora o zagueiro Azulino, ficaria livre o Kaique, Lígia foi lá com o carrinho, tirou quem recebe por ali, Paulinho e Curuá de novo, Curuá já abriu bola, na ponta direita, campo de ataque, veio o Remo, com o Kevin, ele trabalhou, a bola para o Diogo Batista, grande jogada do Batista, tocou no fundo, chegou, Kevin, cruzamento feito, bola rasteira, e ele explode na marcação! Fica limpo para sair jogando para a equipe do Berdô, com Silvini, zero! São Bernardo! Também zero! Central, Liberal, Info! Olha o Remo chegando, lançamento, Ítalo dominou, dentro da área, dominou, bateu, esporte na marcação! Mais uma boa chance teve o Remo! O Remo, cobra curto o Remo, jogada ensaiada, a bola vem, Diogo Batista, cruzamento, a bola na área, o toque de cabeça! Meu Deus! Ítalo de novo! Essa bola foi para o chão, e ela passou raspando, mas raspando muito! Torcendo pelo Remo, vai saindo a equipe do São Bernardo, lá pela ponta direita, dominou por ali, como Jesus passou, o Gus Sanches, bola para ele, chegou no fundo, cruzamento, a bola vem para o Kaique, bateu de primeira, defesa do Marcelo Rangel! Minha nossa senhora, que milagre, que defesa fez o Brasil, olha o contra-ataque do Remo, Raimba vem fazendo fila, pode fazer o golaço, ele tocou para o Jaderson, chegou no fundo, o Jaderson dominou, dentro da área, batida cruzada, Ítalo, 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 Ítalo! E é gol! A equipe do Remo saindo pelo meio, grande jogada para o Kevin, ele tocou para o Ítalo, dominou, vai marcar o Remo, a bola batida, defendou o goleiro, sobeu para o Jaderson, bateu, pega o goleiro! De cara! Ítalo e Jaderson desperdiçaram uma grande chance pelo Remo, a bola sobra para o Pavel. O Ítalo tentou tirar do goleiro, o goleiro fez um defesaço, depois sobrou no Jaderson, com o goleiro caído, e ele não conseguiu fazer o gol, mas lá veio o Remo. Lá vai o Remo de novo, com o Raimba, ele bateu de fora da área, caiu, ficou com ele, o goleiro Alex Alves, contou a bete. E tem uma falta perigosa, Pavani com a perna direita, Raimba com a perna esquerda, autorizou o Daronco, quem vai para a bola é Pavani com a direita, bateu! Espalma o goleiro! Alex Alves voou no ângulo, deu um tapa nele, jogou. Vivo no lance, a bola sobra para o Kelvin, Kelvin dominou, tocou mais embaixo, o Diogo Batista, Diogo Batista tocou, dominou, saiu na cara do gol, Ítalo, tribou o goleiro, bateu, pegou! Impedimento, 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 impedimento! Bernardo chegando com João Carlos, ele vinha pelo fundo ali, dominou, abriu, tomou a frente, a dianteira, caiu o Líger, levou a bola, João Carlos, cruzamento, bola na área, esplode da marcação, voltou para o Romeson, na entrada da área, bateu de longe para fora! Tiro de meta aí, Rodolfo! Mas não é o Diogo Batista não, né? Sávio! É o Sávio! Vai cruzar na área, todo mundo na área do São Bernardo! Autorizou o Daronco, Sávio para a bola, vem cruzamento, o Leandro de São Bernardo, ele vem cruzado! Direto para o gol, quase um golaço aqui! Sávio na bola, escanteio, a bola vem no primeiro pau, tira de cabeça a zaga do São Bernardo, a bola sobra para o Remo, lá pela direita, Diogo Batista, fez o corte, puxou para a canhota, cruzamento, no segundo pau, Ribomar, Ribomar, cabeçou, pegou o goleiro, voltou de pai! Que não valia mais nada! E o Helder, ele faz a abertura, na ponta esquerda, a bola vem para o Hugo Sanches, o Hugo Sanches já tocou curto, a bola com o Davi Gabriel, ele devolveu para o Hugo Sanches, atirou lá pela ponta esquerda, olha a jogada do São Bernardo, vem perigosamente, cruzamento, a bola na área, Marcelo Rangel! Segundo goleiro azulindo! Mual Atacadão, o maior atacadista do Brasil, Atacadão, lugar de comprar barato! LIBERAL! Sempre ligado em você, olha o São Bernardo chegando, o Errol Remo ficou ali, para a bola batir! Pela ponta direita, Diogo Batista na bola, ele toca curto com o Marco Antônio, Marco Antônio domina, dois em cima dele, foi para o fundo Marco Antônio, ele tocou a bola, para o Ribomar, Ribomar dominou, na entrada da área, rolou, Raimar bateu de primeira, para fora! Era a chance azulindo, para a área, no primeiro pau, tira de cabeça a zaga do Remo, Marco Antônio corta, ela sobrou, Ribomar mandou o chutão para cima, voltou para o zagueiro João Ramos, ele tocou de cabeça, na direita, Jefferson dominou, levantamento, bola na área, o toque de cabeça, para fora! Não pode deixar o São Bernardo jogar, mas o São Bernardo tenta, quer se manter vivo na competição, Bernou, cruzamento, a bola na área, passa por todo mundo, tirou de cabeça a Lígia, voltou, Jefferson domina, declarou a batida, para fora! Minha nossa senhora! Para o São Bernardo, Mangueirão nesse momento, silêncio, tenso, nervoso, Davi Gabriel na bola, Darum com a pinta, Davi Gabriel, vai para a bola, faz a batida de longe, pega Marcelo Rangel, caiu, segurou, fica com ela!